Eu sou uma pessoa muito persistente naquilo que é os meus objetivos. Vou atrás dos meus sonhos, que é algo que nunca deixo morrer, por mais que as pessoas digam que é impossível. Sou o Filipe Oliveira, tenho 20 anos, vivo em Oeiras, estou a estudar no Iscal, estou a fazer o curso de Comércio e Negócios Internacionais. É o meu primeiro ano, Oeiras é o único, na minha opinião, Oeiras é o único, não é porque eu vivo cá. Oeiras aposta em nós jovens, quem conseguir viver cá, terá todo o apoio, terá, será bem recebido, é como se fosse uma família Oeiras. A bolsa de estudo realmente vai ajudar-me bastante naquilo que é o meu sonho a nível artístico e naquilo que é o meu sonho a nível pessoal. Visto que eu perdi o pai, é menos um sustento a nível familiar. A minha mãe tem menos um peso, Oeiras está a cobrir praticamente os meus estudos, que é o foco da minha mãe, formar todos os filhos dela, a fim de que quando ela reformar-se, ter os filhos todos formados e está tudo bem com ela e ela não precisa trabalhar e viver a vida que ela quer. Começou em 2018, se eu não estou em erro, já não lembro, já foi ao longo do tempo, mas começou a intensificar quando eu perdi o meu pai. Vi a música como uma saída para expressar aquilo que eu sinto. Eu acho que este curso vai contribuir bastante para aquilo que eu gosto, que é o meu hobby da música. O meu curso tem o objetivo de formar pessoas no ramo da negociação. Tendo conhecimento destas áreas de negócios, meio que eu não preciso de uma gente para tratar de mim e de uma pessoa. Eu acredito que se eu conseguir subir no cargo de ministro, eu consigo fazer a diferença. E é um sonho realizado. O meu pai também ficaria orgulhoso de mim, pois é algo que desde puro, ou desde criança, eu sempre disse, um dia eu vou ser presidente. É o sonho de qualquer criança, um dia eu vou ser presidente. O meu pai também ficaria orgulhoso de mim, pois é o meu pai também ficaria orgulhoso de mim, pois é o meu pai também ficaria orgulhoso de mim.